Grande FM Music Não se envolva comigo, se não quiser prazer e nem correr perigo Não se envolva comigo, se não quiser amor, é dele que eu preciso Cansei de receber só metade de você, e agora, me entregar por inteiro Tá na hora, de mudar esse jogo de nós dois, vamos embora Já se foi o tempo de esperar e dizer, deixa quieto, e te entender toda vez assim Não dá certo, agora pra encantar meu coração, chega perto Não se envolva comigo, se não quiser prazer e nem correr perigo Não se envolva comigo, se não quiser amor, é dele que eu preciso Não se envolva comigo, se não quiser prazer e nem correr perigo Não se envolva comigo, se não quiser amor, é dele que eu preciso E chega de falar que assim é que dá Pra ser feito, e dizer que não dá pra mudar Não aceito, agora eu tô a fim de fazer O meu jeito E se a solidão encontrar meu coração, de repente O que eu vou fazer, o que eu vou fazer se foi assim Entre a gente, eu preciso te encontrar e dizer Não se envolva comigo, se não quiser prazer e nem correr perigo Não se envolva comigo, se não quiser amor, é dele que eu preciso Não se envolva comigo, se não quiser prazer e nem correr perigo Não se envolva comigo, se não quiser prazer e nem correr perigo Não se envolva comigo, se não quiser amor, é dele que eu preciso Não se envolva comigo, se não quiser amor, é dele que eu preciso Não se envolva comigo, oh baby não, oh baby não Não se envolva comigo, oh baby não, oh baby não Não se envolva comigo